Olá, esse é mais um vídeo daquelas ideias lucrativas para você fazer e lucrar aí na sua confeitaria e hoje nós vamos falar sobre trabalhar com o Slice Cake, que também é conhecido como bolo em fatias. Meu nome é Angélica Rodrigues, se você está chegando aqui no canal agora, já aproveita para se inscrever clicando aqui embaixo. Nesse canal a gente fala sobre marketing vendas para confeitaria e também ideias criativas e lucrativas que poderão potencializar o seu negócio. E se você já gostou do tema desse vídeo e gosta de vídeos assim com ideias lucrativas e criativas para você vender aí na sua confeitaria, já deixa o seu like nesse vídeo também para mim saber que você gosta desse tema e assim eu posso trazer mais vídeos como esse. Nós vamos começar falando sobre o que você deve priorizar nesse produto. O bolo em fatias ele veio aí para diferenciar um pouco de todos os produtos que já são vendidos na confeitaria. Ele é super diferente do bolo no pote, também diferente do bolo caseirinho, aquele compridinho que parece o bolo inglês, que o pessoal já está vendendo bastante também. Então o bolo em fatias ele é até mais fácil o seu preparo, é bem fácil de fazer mesmo e você também consegue uma margem de lucro muito alta. Mas para isso você deve priorizar esses pontos que eu vou te falar agora. O primeiro deles é a apresentação, é claro. Esse é um produto muito visual, então a apresentação dele tem que ser diferenciada, tem que ter um capricho, tem que atrair o cliente ali de alguma forma, despertar nele o interesse de consumir esse produto. Então não é só um bolo inteiro que você vá fatiar, você precisa trabalhar a decoração dele em cada fatia de forma individual, trabalhar também o recheio, você pode trabalhar com bicos decorativos no próprio recheio porque ele fica aparente ali na fatia dentro da sua embalagem. E já falando em embalagem, esse também é o segundo ponto que precisa ser priorizado para trabalhar com o bolo em fatias. As embalagens tem que ser personalizadas, tem que ser atrativas também, mostrar mais do seu produto. A gente tem aquela embalagem tradicional de fatia, mas como eu sempre falo, nada te impede de inovar e criar opções diferenciadas. Há pouco tempo atrás eu vi uma pessoa vendendo a fatia quadrada mesmo, numa bandejinha, e ela fez uma decoração ali em cima, ficou bem diferente da fatia tradicional que o pessoal já vende. Então já é um ponto a mais aí, um ponto diferente do seu concorrente, que pode deixar mais apresentável e mais atrativo para o seu cliente. Então vale a pena você testar também embalagens diferentes e ver aí o que funciona melhor nas vendas. E mais um ponto a priorizar são os sabores. É muito bom você ter uma grade aí de variações de sabores para o seu cliente poder escolher. Então você precisa trabalhar com recheios e coberturas diferenciadas. Tem opções diversas, permita que o seu cliente escolha como ele quer o recheio, como ele quer a cobertura. Às vezes pode fazer até duas combinações diferentes, incluindo a decoração, que também interfere no sabor. Muita gente trabalha com frutas frescas, trabalha com produtos, aqueles das grandes marcas famosas, pedaços de chocolate, de marcas famosas que estão dentro do recheio, vão auxiliar na decoração e no acabamento ali em cima também pode interferir um pouco no sabor. Então é muito importante que você priorize isso também, crie aí a sua própria grade de opções, faça combinações diferentes, teste opções diferentes. Tenho certeza que você vai conseguir construir uma grade gigantesca aí para os seus clientes escolherem. Isso também vai facilitar o seu processo de vendas. Agora, onde você pode vender esse tipo de produto? Ele é um produto que funciona mais para as vendas diárias, para o dia a dia, então é interessante você trabalhar com pronta entregas. Você pode, de repente, montar aí um menu todos os dias, com os sabores que você vai trabalhar naquele dia. Organizar um esquema aí de entregas, de delivery, para facilitar para o seu cliente também. Você pode cobrar uma pequena taxa para entrega, não precisa sair no prejuízo também. Então é super interessante, super válido essa opção de fazer entrega para o seu cliente. Você pode montar na hora da entrega, então ter sempre o produto fresquinho ali na hora de levar para o cliente. São pontos aí que também vão favorecer as suas vendas e com certeza vão conquistar os clientes também. E se você for sair de porta em porta, cuidando sempre do armazenamento, é claro, você pode também oferecer em lojas, comerciais, estabelecimentos, onde tem um fluxo ali de pessoas, de funcionários, você vai conseguir vender bem também. Fique de olho aí nos horários, né, veja quais horários melhores para as vendas, principalmente na parte da tarde, após o almoço. É um bom horário para oferecer nesses lugares. Com certeza você pode vender muito também se você caprichar na apresentação e deixar o cliente atraído pelo seu produto. Agora, qual a margem de ganhos desse produto? A margem de ganhos desse produto pode realmente ser muito alta. Se você faz um bolo aí de um quilo, se você venderia 35 reais o quilo, por exemplo, você pode fatiar ele até oito pedaços maiores, né, de acordo aí com a forma como você vai embalar para trabalhar com bolo em fatias. E aí você consegue vender até 10 reais a fatia. Então dá para você lucrar mais que o dobro do que você venderia um bolo inteiro aí comum de um quilo. Então a margem de lucros é realmente alta. E ele também é um produto muito mais valorizado, né. Devido à apresentação dele, do quanto ele atrai mais os clientes, ele pode ser mais valorizado, o cliente enxerga como um produto gourmet. Então vai ser mais valorizado aí que o bolo no pote. E ainda contando que é diferenciado, né, muita gente ainda não faz. Então isso também atrai o cliente, é um produto novo no mercado. Então você pode lucrar aí muito com esse produto. Uma dica válida que pode te ajudar a vender bem também esse produto é você criar um cardápio bem diversificado. Eu sempre falo na hora de criar o cardápio que é importante você criar nomes criativos para os seus produtos. E nessa ideia do bolo em fatia, você pode separar ali massas, recheios, coberturas, permitir que o seu cliente monte o produto a seu gosto. Então ele pode brincar ali com os sabores, pode levar até mais unidades para experimentar sabores diferentes. Então é legal você criar um cardápio com nomes criativos, nomes atrativos, um cardápio específico, né, só para esse produto. E isso aí também pode atrair muito o cliente no processo de venda. Sem contar que quando a gente tem um cardápio mais dinâmico, fica mais confortável essa parte de apresentar o preço para o cliente, né. Muita gente tem dificuldade na hora de falar o seu preço, medo aí das rejeições, do cliente não aceitar muito bem os valores que a gente estipulou. Então quando você tem um cardápio criativo, você vai criando ali uma brincadeira na hora de apresentar os seus produtos. O cliente entra nessa brincadeira também para escolher os sabores preferidos. E fica muito mais fácil essa parte de entregar o seu preço e do cliente também realizar a compra. E como eu já falei, é um produto extremamente visual, então é imprescindível que você capriche muito nas suas fotos. Aqui no canal eu já fiz um vídeo ensinando como tirar fotos profissionais dos seus produtos, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir. Então capriche muito nas suas fotos, tire fotos boas, crie um cenário diferenciado para você tirar as suas fotos, cuide da iluminação também, deixe suas fotos bem visíveis, tire as tampas das embalagens para mostrar mais do seu produto nas fotos. Então é muito importante você cuidar disso, cuidar do visual e claro, da decoração também, como eu já falei. Esse produto é visual, se você quiser vender, é só você caprichar nas fotos. Na hora que você colocar essas fotos nas redes sociais, o cliente vai ficar encantado, com água na boca, então você tem que conseguir despertar nele lá do outro lado da telinha, no computador dele ou no celular dele, despertar essa vontade de consumir o seu produto. E você consegue fazer isso através das fotos, é só você caprichar nas fotos. E se você quiser potencializar as suas vendas, você sabe que pode usar o poder das redes sociais. Não basta só caprichar nas fotos dentro da internet, você também tem que cuidar das suas legendas, da forma como você escreve, da forma como você atrai o cliente ali na sua publicação, dentro do Facebook ou do Instagram, por exemplo. Eu passei diversas dicas sobre divulgar na internet, lá no meu mini curso gratuito de marketing para a confeitaria. Vou deixar o link do mini curso aqui na descrição do vídeo, você não paga nada para se inscrever e nem assistir as três aulas que estão lá dentro. E tem muito conteúdo legal que vai te ajudar a melhorar as suas publicações dentro da internet, conseguir potencializar um pouquinho mais suas vendas e atrair os clientes aí dentro das redes sociais. É uma forma de você conseguir vender com mais facilidade, alcançar muito mais gente, não precisar se desgastar, nem sair no dia a dia para oferecer o seu produto. Então vai lá, participa do mini curso que eu tenho certeza que fará total diferença no seu negócio, nas suas vendas. Estou te esperando lá dentro do mini curso e a gente se fala no próximo vídeo. Música 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 Música